É a última, Mariana. Venha. Não, nem mais. Venha, não tem medo não. Venha, não tem medo não. Vai com o tio. Pronto, fica aqui comigo. Abraça o tio, abraça. Não tem medo não. Ai, eu não peguei. Ai, não peguei. Olha aqui, olha. Olha o ponto aqui. Olha aqui. Olha. É, é, olha. É, 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 é. Olha aqui, olha aqui. É, é. Vamos lá. Obrigado, viu?